Nós vamos agora com as informações, senhora, sim, do interior do estado, do Agreste ao Sertão com ele, do Portal 7 Segundos. É com ela, hoje é com ela. Viu, Céia? Tapete vermelho pra você, minha linda. Viu, Céia Melo, do Portal 7 Segundos. Boa tarde, Viu, Céia. Boa tarde, Siqueira. Olha, os acidentes envolvendo motociclistas são muito frequentes aqui na região do Agreste. E geralmente esse tipo de acidente está associado ao uso abusivo de álcool e também a alta velocidade. Neste domingo, um acidente não terminou bem para um motociclista identificado como Orlando Américo da Silva, de 53 anos. Segundo testemunhas, o motociclista estava trafegando pela L-115 no município de Lagoa da Canoa e passou em alta velocidade por um quebra-molas. Ele perdeu o controle da moto e caiu na rodovia. Estava sem capacete e bateu fortemente com a cabeça no chão. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. E um caso de bastante repercussão no sertão de Alagoas foi o assassinato da enfermeira Mércia Ladislau Gomes, de 46 anos. Segundo a polícia, na madrugada de domingo, a enfermeira estava com o marido e um outro homem em uma loja de conveniência no posto de combustíveis no município de Batalha. O marido da enfermeira e este homem começaram a discutir. O casal resolveu ir embora, mas o suspeito seguiu o casal até a residência e chamou pelo marido de Mércia. A enfermeira abriu a porta para ver o que estava acontecendo e foi recebida a tiros. Mércia ainda foi socorrida até a unidade de emergência do Agreste, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O principal suspeito foi identificado apenas como Davi Boiadeiro. E este caso está sendo investigado pelo delegado Fernando Lustosa. E o assassinato da Lagoana, Josiane Alves, de 24 anos, que foi encontrada morta na última quinta-feira no município de Águas de Lindóia, no interior de São Paulo, foi esclarecido. A polícia conseguiu chegar até o suspeito, identificado como Benedito Lopes, de 58 anos. Ele é zelador de um prédio lá na cidade. Segundo a polícia, Benedito confessou o crime e disse que estava tendo um relacionamento extraconjugal com a Lagoana. Ela estava ameaçando publicar nas redes sociais imagens desse relacionamento. Como o zelador é casado, ficou com medo que a família descobrisse e esfaqueou a jovem Lagoana. Ele foi detido e está em uma das cadeias do município do interior de São Paulo. Estes são os destaques aqui do interior de Alagoas. Voltamos com você, Siqueira Júnior.